Algumas pessoas precisando trocar de carro e tem montadoras no mercado lançando ofertas com mais de 12% de bônus de montadora. A dúvida que não sai da cabeça é, compro um carro com isenção agora ou espero pelo aumento do teto do ICMS? Vem comigo logo depois da vinheta para a gente analisar essa situação juntos. Bom, já que o tema do vídeo de hoje é sobre o processo de isenção de uma forma geral, eu não posso deixar de indicar para você o consultor PCD. O consultor PCD é a empresa que faz toda essa consultoria para os inscritos do canal. Então o WhatsApp que está passando aí na tela, na descrição e está no primeiro comentário fixado, ele é um canal exclusivo para você que me acompanha. De repente, se você precisa tirar sua isenção de IPVA, tirar seu CNH especial, tirar isenção para compra de carro, isenção de rodízio, até serviços jurídicos, você pode abrir um processo para recorrer à isenção do seu IPVA, de repente você bateu o seu carro ou teve ele furtado, você pode chamar lá que eles dão todo o apoio para você não precisar pagar impostos, e por aí vai. Chama no WhatsApp que vale a pena. Eu venho publicando para você desde o começo do ano todas as novidades que são relacionadas ao aumento do teto do ICMS. E convenhamos, quando a gente analisa todas as notícias que estão sendo divulgadas aí na mídia sobre esse aumento, parece algo possível de acontecer aí nos próximos meses ou mesmo nas próximas semanas. Então, quando a gente começa a olhar o cenário atual, vem aquela pulga atrás da orelha que é, né? Será que eu compro um carro com isenção agora? Ou será que eu espero pelo aumento do teto do ICMS para também conseguir usar a isenção do ICMS? Bom, eu venho sendo bombardeado com esse tipo de pergunta, então eu optei por vir esclarecer para você em vídeo. A primeira coisa que eu tenho que te falar é que a gente deve lembrar que essa luta pelo aumento do ICMS, ela não começou hoje, né? Não é de hoje que o preço dos carros vem aumentando e as pessoas com deficiência vêm perdendo opções de compra dentro do mercado. A gente às vezes tem a impressão de que, putz, aconteceu tudo há dois anos atrás. De dois anos para trás, os carros multiplicaram de preço. O carro de 50 mil custa 120, 150. Mas, tudo bem, de dois anos para trás a gente teve uma baita aceleração, né? Nesse sentido. Mas, essa luta é antiga. Os carros vêm aumentando de preço já fazem anos, sempre foi assim. E a mesma coisa vale para o ICMS, o teto sempre foi travado, né? A gente pode dizer que essa luta iniciou há 10 anos atrás. Ah, Madrinha, você está me dizendo então para eu perder as esperanças do aumento do teto? Não, definitivamente não, né? O próprio aumento do teto do IPI aconteceu principalmente por pressões de canais, né? De comunicação e grupos que se aliaram e pressionaram políticos para iniciar essa movimentação. O aumento do teto do IPI aconteceu, né? Tanto que hoje você tem direito da isenção do IPI em causa de até 200 mil reais. Claro, vale sempre a gente lembrar que uns anos atrás o IPI não tinha limite. O que, na minha opinião, sempre foi o cenário ideal. Mas aí o pessoal foi lá e limitou num valor muito abaixo. E daí a gente começou toda essa luta para subir pelo menos esse limite. Já que era bem complicado de deixar sem limite novamente. E lembrando que sobre o ICMS, quando a gente fala de 10 anos atrás, a gente está falando aí de uma época que a internet não era tão popular, né? Era uma minoria de pessoas que tinha acesso. E principalmente uma época que eu acredito que mal existiam mídias que tratavam desses temas. Então, de fato, esse é um momento muito mais favorável para que o aumento aconteça. Afinal, a gente chegou num ponto crítico onde o teto está absurdamente baixo. E é preciso que o aumento aconteça para ontem, né? Outro ponto, a internet ganhou força e com a sua ajuda mesmo aí que está me assistindo, hoje a gente tem comunicadores, redatores, empresas que de fato têm voz e conseguem apontar o problema aí para milhares de pessoas ao mesmo tempo, né? Conseguem direcionar uma informação sem ser censurado, né? Mais ou menos sem ser censurado. Mas dentro do limite, todo mundo tem sua liberdade. posta o tema que quiser, enfim, tudo isso graças aí à evolução digital. Mas o ponto que eu quero chegar é o seguinte. Pode chegar mês que vem? Isso aí é a notícia de que finalmente o teto do ICMS vai aumentar? Pode. A chance existe. Mas também existe a chance de chegar ao próximo mês o outro, o outro, o outro. E simplesmente não acontecer nada. E quem é que sabe o que vai acontecer? Ninguém. É literalmente uma loteria. Se você ouvir alguém falando que sabe o que vai rolar lá na reunião do CONFAS, saiba que provavelmente essa pessoa está mentindo. Então eu não tenho nem como responder esses tipos de comentários que me perguntam se deve comprar um carro ou esperar. Porque imagina aí se eu falo para você esperar. Aí hoje você tem algumas boas ofertas no mercado, contando com a isenção de IPI, mais um bônus de montadora. Aí você segue o que eu te falo e aguarda. E adivinha? Não muda nada. E aí você não só perdeu a oferta com bônus, como ainda tem a chance de, por conta desses aumentos no carro, que a gente tem todo mês, todo mês tem montadora soltando notícia que aumenta o preço, você corre o risco de perder a oferta do modelo. Já imaginou o peso de uma instrução minha para você dessas? Ou pior, né? Eu pego e falo para você comprar o carro agora, porque daqui para frente é só ladeira abaixo. Você vai lá, compra, chega mês que vem, o teto aumenta. Puta bola fora. Então, tem coisas que não dá para responder. Cabe a cada um de vocês analisarem, entender qual que é o melhor caminho que vocês podem seguir nesse momento. O que eu posso fazer? Explicar o cenário de uma forma geral, que foi exatamente o que eu acabei de fazer, e mostrar para você as possíveis consequências, tanto positivas quanto negativas, de cada um desses caminhos. E aí cabe você escolher o melhor caminho para você. Bom, e se você não quiser ficar por fora de notícias positivas, aqui do Universo PCD, né? Inclusive, sobre os resultados das reuniões do CONFAS, não esquece de escrever, tá? Tem um botãozinho aqui embaixo, verifica a sua inscrição, deixa aquele like que ajuda muito a gente. Nós vemos novamente amanhã com mais novidades do segmento. Aí eu vou deixar aqui, ó, dois vídeos que eu recomendo que você assista, estão muito legais aí, que eu postei durante o mês. Vale a pena. Clica aí, que eu te vejo lá. Clica aí, que eu te vejo lá.